Salve galera, Bodão na área e diretamente da Nave Mãe das Férias, gravando meu vigésimo vídeo no mesmo dia Porra, tudo isso? Já tô louco, alucinado, mas bora aí com Shreds Revenge, a Vingança do Destruidor Então já sabe, se você não é nosso inscrito, por favor, deixa aí no botão de inscrever-se, aperta o botão Se torna inscrito, se torna um bodinho, se torna uma bodeza E vem fazer parte da nossa família, a família do Bodão Gameplays A gente traz gameplays aí de qualidade, de jogos retros e jogos que são feitos para serem retros, como Brothers Revenge Então se liga só, já deixa o seu like aí pra fortalecer o nosso trabalho e ativa o sininho Mas se os sinos não dobrarem, se os sinos do Youtube não dobrarem, na nossa descrição tem todas as nossas redes sociais Facebook, Instagram e o nosso servidor no Discord, pra você ficar por dentro de todas as novidades que tá acontecendo Lives, vídeos, artes e tudo mais Então, sem mais delongas, vamos aí com a décima terceira fase de Shreds Revenge Nosso sétimo vídeo e solta a vinheta! Beleza, a gente volta aqui onde a gente parou E eu acho que eu bati em alguma coisa Legal Alguma coisa está acontecendo e eu não estou vendo Ah, nós somos teletransportados para o Tecnodrome Tecnodrome Let's kick show No meio aí Ah Aqui a realidade do Não, Tecnodrome Redux Bora Balarafum O que é o Balarafum? Não faço ideia, vamos descobrir agora juntos Ah, esses carinhas, pontos Esses carinhas são bem mais fortes Que os ninjas que a gente tá habituado aí a enfrentar Tem que tomar cuidado com essas investidas dele Puta merda Boa, mais uma barra de poder ninja Legal Com três barras de poder eu posso apertar o RB para soltar um ataque muito poderoso Mano Essa investida deles é fogo Lembra muito Como que fala? Golden Axe Que parece que você só ganha dano trombada só Olha lá, mano Eu agradeceria se tivesse um botão de defender, mano Ou uma pizza, sabe? Ah, eu ia escapar, mano Esses carinhas tão difíceis, hein, mano? Toda hora eu tô tomando trombada, mano Ah, tomei Parece que as vidas voltam, né? Pô, mano Aí a hora que eu detono um, aparece o outro, velho Nossa, que bagulho difícil, tenso, mano A chinela vai cantar mesmo, né? E eu não gosto nada dessas sondas E eu não gosto nada dessas sondas You need practice You need practice Detece quando ele tá sem especial Cadê a sonda agora? Ah, sonda do capeta mesmo Beleza Pizza Pau Saco Eu gostava da música do Tecnodrome Ninja Turtles E... Ferro General Trag Nossa, se dava pra zergar os chefes com esse modo super poderoso Detonation E era metade da... Deixa eu te falar que era metade da tela Agora? Agora? Caraca, mano. Ok, tá ficando difícil a coisa. É difícil, hein, mano? Ah, e agora? Preservei minha vida. Não perdi a terceira, garoto. É. Mas sabe que a alegria de pobre dura pouco, né? Beleza. Beleza. I need to focus my mind. Não perdi a terceira, garoto. Não perdi a terceira, garoto. É. Ajudou, mas nem tanto. Olha lá, não é o destruidor, caralho? Quem que é esse? Vixe, velho. Chrome, não sei das contas. Não ouça. Eita, porra. Tá, eu tenho que jogar os caras na tela dele, mas eu nunca fui bom nisso, velho. Caralho, eu só consigo jogar... Pra frente, eu não consigo jogar pra lá. E agora, velho? Eu não sei jogar, velho. Caraca, mano. Como que joga? Ainda bem que ele voltou. Porque eu não sei como jogar, não, mano. Tipo, todas as vezes que eu joguei aqui foi por acidente, velho. Que legal. Essa tela vai ser engraçada. Eu não sei jogar, mano. Como que joga na tela do mano? Puta, eu tô fujindo. Tô ferrado nisso aqui, mano. Lá foi mais uma vida. Tá, não é pra cima. Ah, é pra baixo. Tem que pôr pra baixo. Ah, mano. Sério? Agora eu entendi. Depois de anos eu entendi. Ele não toma dano. Ah, é o caralho mesmo. Vai, vai, vai. Deixa eu pegar. Talvez eu tenha que repetir essa tela, hein, mano. Não, ainda deu. Ah, toda hora, mano. Toda hora que eu encosto aqui no negócio, ele para, velho. Legal. Foi o 13. Kawabanga. Agora vamos pro 14. Cara, esse foi longo, hein, mano. Ele já deu 13 minutos ali, ó. E aí, tá sem som agora? Agora sim. E olha que eu só mexi um pouquinho, hein, mano. Bora aí. Fase 14. Volcânico Asteroid. Onde que é isso aqui? É a fase da tartaruga lá. A tartaruga pré-histórica. Puta, é mais uma tela de bônus. Ai, como eu adoro. É, as vidas são por fase. Eu tenho direito a quatro vidas por fase. Mano. Se você for parar pra pensar, é até bem fácil. Nossa, tomei ele um... A pedrada. Aí, tá de sacanagem, hein. Oh, ela... Oh, ela... Droga errei Cara, o Mestre Splinter é muito capaz Eu espero que todos os outros personagens Também sejam bem capaz Assim que nem ele, sabe Ixi, tá a tartaruga ali Monstro de pizza, legal É os pizzas aliens É sério mesmo isso Tinha isso no outro game Mas eles não eram desse jeito Tipo, tem Tomate, peperoni Olha que filho da puta Mancou metade da minha vida Não consigo pegar nenhum, mano Tá difícil essa coisa aqui, mano Mancou metade da minha vida Você precisa de prática Mancou metade da minha vida Sério, difícil, hein, mano Sai daqui, mano E pizza aqui é bom ou nada, né Uhul Pizza time Come here Cara, tá tenso, mano E a música já deixa isso Bem clara, mano Que bom que veio outro ali Deu pra aproveitar o momento Caramba, eu fui espancado ali Pobre velhinha Tá Lid, sir Um extra life added Talvez eu nem vou precisar Beleza A morada da tartaruga pré-histórica Flash Oh, não Boa Essa foi pesada Tio Estamos chegando ao final Acho que se não me engano são 16 telas pra fechar Então se liga aí galera que a gente vai indo pro vídeo final Estamos desenrolando pro final Beleza Então se você não é nosso inscrito Por favor já deixa sua inscrição Balança o sininho pra receber todas as notificações Mas se os sinos do YouTube não dobrarem pra você Na nossa descrição Tem todas as nossas redes sociais Facebook, Instagram E o nosso servidor do Discord Já não esquece aí Já deixa seu like Pra fortalecer o nosso trabalho O meu nome é Bodão Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima